Encarou de frente o grandalhão Marcelo Heleno, rolou de lado para o Cristian, na entrada da área, Finazzi dominou, bateu, goooooooool! Tá na rede e é do Paulista, o artilheiro, o homem que tem cheiro de gol, Finazzi, dominou, protegeu de perna à direita, queima a roupa, mais o terceiro do Paulista aqui em Salvador, 4 para o Vitória, 3 para o Paulista, aos 13 minutos, Finazzi, número 10, aí o Paulista já chega marcando o seu gol no comecinho, é, e o gol de quem sabe o que faz com a bola, né, bateu de primeira, não deu a pena, tá lá goando, o seu falta ali no Alex, Juliano, a perna esquerda domina, Márcio Mossoró, vai entrando na área, Mossoró entrou na cara do gol, pode pintar, goooooooool! Tá na rede e é do Paulista, de novo ele, de novo o Finazzi, na hora certa, no lugar certo, ele empurra para o gol, empatando o jogo aqui no Barradão, depois de uma troca de passe sensacional ali do Juliano, com o Márcio Mossoró, o Márcio Mossoró tentou o chute para o gol, ela pegou mal no pé, e o Finazzi, bem posicionado, empata o jogo, 4 para o Vitória, 4 para o Paulista! Essa qualidade de passe que o Paulista mostrou nesse lance, é que faltou a vitória! Gol, a lateral esquerda aqui o Willems, Rosenbrick, o time do Santo André é um time experiente, já fez 1 a 0 aqui no Arruda, o Willems, o passe para o Finazzi, a chance de um empate! GOOOOOOOL! Finazzi para o Santa Cruz, aos 9 minutos do primeiro tempo, a festa tricolor, a festa pernambucana aqui no Arruda, o trabalho pelo meio, o passe do Willems, na frente, para o Finazzi, que ganhou na corrida e chutou, largou o pé direito e mandou para dentro, empatando o jogo aqui no Arruda, sem demorar muito, está tudo igual, Zé do Carmo! Tudo igual, empataram na hora certa, na hora que eu ia falar o seguinte, a equipe do Santa Cruz, ela está muito tensa! O Santa Cruz que só depende do seu resultado, é uma vitória que garante a classificação, o jogo está ficando mais dramático, Gilmar, na passagem procurei, na linha de fundo, a bola não saiu, cruzamento para o Finazzi! GOOOOOOOL! 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 Uma bela jogada do Cure, o cruzamento na cabeça do Finazzi, para fazer o segundo gol do Santa Cruz aqui no Estádio do Arruda! Dois para o Santa Cruz, um para o Santo André agora sim, agora o resultado, garante a classificação ao time pernambucano! Que jogada do Cure, Zé do Carmo! Uma jogada inteligente, Rambahan, onde ele levantou a cabeça e só tirou do primeiro pau, que é onde o goleiro normalmente... O Rosembrick jogaram de efeito ali em cima do Fábio Bahia Aleflou-se da marcação de dois Vem o toque na frente, isso atrapalha com a pala do Rosembrick No toque com o Carlinhos Melhor para o Fábio Bahia, já roubou o Rosembrick Para o time do Santa Cruz Valeu o toque na frente, o Finazi foi para dentro da área Gol Do Santa Cruz O Finazi número 10 Arrombado de bola do Rosembrick O toque na frente para o Finazi, olha aí Vibrou-se da marcação Com o peito, o toquinho de lado E um golaço No Finazi para o Santa virar Fazer 3x2 em cima do Vila Vibra o Finazi Vibra a torcida do Santa Cruz em todo o Brasil O Finazi saiu quietinho Ali sem querer comemorar Mas agora está vibrando o Finazi Já do Carmo virou o jogo O time do Santa Cruz Virou o jogo A bola do peito do Carlinhos Olha a chance de contra-ataque Para o time do Santa Cruz Voltou bem aqui na direita Para o Cure Já voltou Virou o seu lado Olhou para o Finazi Lá dentro da área Olha o Finazi Gool Do Santa Cruz Finazi número 10 Perfeita bola do Cure O show com rapidez Olha o toque do Finazi Por baixo O goleiro Kiko Fazendo 4x2 Para o time do Santa Cruz Perfeita bola do Cure Tenta virar mais uma bola Tenta virar mais uma bola Olha por baixo Vem agora o jogador do Santa Cruz Cure Ainda que ameaça o cruzamento Bola para dentro da área Finazi Gol Do Santa Cruz Finazi número 10 O terceiro dele no jogo Mais um cruzamento do Cure Uma cabeçada Sensacional do Finazi Passando o quinto do Santa Cruz Em cima do Vila Nova Toda felicidade do Finazi Que vai cumprimentar o Cure